Seguindo por aqui, gente, falando de Natura. Natura está promovendo um corte de custos e uma reestruturação global como forma de impulsionar a sua geração de caixa. Pelo menos foi o que destacou nesta terça-feira o comando da companhia durante a teleconferência de resultado do quarto trimestre de 2022. O diretor-presidente da companhia, o Fábio Barbosa, afirmou que a revisão das despesas está em curso e é um projeto a médio prazo. A Natura e Co, de acordo com a diretoria, possuem total confiança na jornada para retomar a rentabilidade. As despesas com vendas, marketing e logística recuaram 12,5% em relação ao quarto trimestre de 2021, somando mais de R$ 4 bilhões, enquanto as despesas da administrativa somaram R$ 1,7 bilhão, alta de 13,1%. O diretor financeiro da companhia, Guilherme Castelan, observou que houve impacto significativo de despesas operacionais entre outubro e dezembro. Enquanto isso, a gente tem acompanhado aqui essa queda de quase 19% de Natura no pregão dessa terça-feira.